O governo decidiu não aumentar impostos para cumprir a meta fiscal deste ano, que é de um saldo negativo de 139 bilhões de reais. Decidiu-se não fazer simplesmente aumento de impostos ou tributos, porque julgamos, como temos avaliado outras vezes, que isso seria prejudicial à retomada do crescimento econômico. Mas, para as contas fecharem, vai ocorrer um contingenciamento de 42 bilhões e 100 milhões de reais no orçamento deste ano. Os cortes vão recair sobre as seguintes áreas. 20 bilhões de reais sobre os diferentes órgãos do governo, 5 bilhões e 400 milhões de reais sobre as emendas obrigatórias dos parlamentares e 5 bilhões e meio de reais sobre as emendas não obrigatórias. 10 bilhões e meio de reais no PAC e 580 milhões de reais nos outros poderes. Saúde, educação e o Bolsa Família vão ser preservados. O governo prevê ainda uma receita extra de pouco mais de 16 bilhões de reais para este ano. Estes recursos virão de quatro hidrelétricas, que o governo recebeu de volta e vai leiloar, do imposto sobre operações financeiras que passará a ser cobrado, de cooperativas de crédito e da inclusão de 50 setores na contribuição obrigatória de 20% para a Previdência Social. Só quatro setores permanecem com a possibilidade de pagar entre 1% e 4,5% sobre o faturamento, entre eles, transportes de passageiros, construção civil e comunicação. Preserva setores importantes de geração de emprego e claramente todos aqui compreendem a necessidade de recuperarmos a atividade econômica e para isso é necessário recuperarmos a arrecadação. O governo ainda espera arrecadar 8 bilhões e 700 milhões de reais com depósitos judiciais que não foram sacados há mais de dois anos, mas, como depende de decisão da Justiça, decidiu não incluir agora no orçamento. A nossa expectativa, no entanto, é que esse número, até o próximo relatório de fiscal, seja substancialmente reduzido, principalmente em função do reconhecimento dos precatórios. Estamos conversando com o Conselho de Justiça Federal e etc. É importante que nós tenhamos acesso a esses recursos durante o correr dos próximos meses, na medida em que são recursos que já estão à disposição da União. Ainda de acordo com o Meirelles, as medidas tomadas para adequar o orçamento são fundamentais para alcançar uma das prioridades do governo, evitar o aumento da dívida pública. O importante é cumprirmos a meta de resultado primário, porque uma das razões, talvez a principal razão pela qual o Brasil entrou nessa recessão, que estamos agora saindo dela, foi exatamente o não cumprimento de meta, geração de incerteza e o crescimento da dívida pública sem controle, exatamente por não cumprirmos metas. Então, uma das coisas que nós temos dito sistematicamente é o seguinte, tem uma decisão que não será alterada, vamos cumprir a meta de resultado primário. Falávamos disso de 2016 e agora estamos falando de 2017. Aliás, é bom notar que no ano de 2016, apesar de muitos estarem céticos sobre o cumprimento desta meta, que era de 170 bilhões de reais, ela foi superada, isto é, o déficit foi menor do que 170, foi 154 bilhões de reais. Portanto, o nosso compromisso é cumprir a meta e ela será cumprida.